Cinco bananas de dinamite, munições, uma arma caseira, coletes à prova de bala, provavelmente roubo de empresas de vigilância para serem utilizados em práticas criminosas, foram apreendidos durante a Operação Cangaço 2, realizada pela Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar em Timon. Também foi apreendido mais de R$ 6 mil em dinheiro. Dois homens, de iniciais FAS e JJSM, foram presos. O foco da operação, que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, são os assaltos às agências de Correios, cuja ação dos bandidos envolve a explosão de caixas eletrônicos. Dados da Polícia Federal apontam que o Piauí fica em terceiro lugar no registro de delitos contra agências de Correios, ficando atrás apenas da Bahia e do Maranhão. Essa foi uma operação que nós fizemos em parceria com a Polícia Militar do Piauí. Diante da grande onda de prática de delitos contra agências de Correios, nós intensificamos a investigação nesse sentido. E ontem tivemos que deflagrar a Operação Cangaço 2, justamente para prender parte de uma quadrilha que estava com explosivos, pronto para praticar alguma ação delituosa, em desfavor de caixas eletrônicas ou de agências de Correios. Obrigado.